Olá pessoal tudo bem com vocês eu sou Luiz Sejam bem-vindos ao canal LubaR Game o canal exclusivo de game o canal para quem realmente é amante de videogames se por acaso você não conhece meu canal canal LubaR Game onde que eu posto jogos para aqueles que não conhecem passarem a conhecer para aqueles que já conhecem matar a saudade e os demais apenas verem um noob jogar e a maioria das vezes realmente é vendo um novo jogar trazendo mais um gameplay para vocês fazer um gameplay de physical Nauts 2 aqui um pouquinho na descrição do jogo mais embaixo tá passando as letrinhas rodando embaixo aí ó tem a data de lançamento desse jogo e as plataformas a onde esse jogo foi lançado eu gosto de fazer isso para deixar bem as pessoas informadas não é apenas elas chegar colocar um um game ficar jogando e as pessoas não sabe se na plataforma delas tem quando é que foi lançado o jogo aí tem que ficar lá pesquisando no Google eu já entrego de bandeja aqui para você saber eu tô jogando no Xbox One mas eu observo que já saiu para outras plataformas também e não é certo mas há uma possibilidade dele sair também no PlayStation 5 então fica de olho aí para você ver quem é dono de PlayStation 5 aí uma mais ou menos sobre o jogo vamos lá sem muita enrolação direto ao gameplay que é o que vocês querem ver igual mostrou aí na descrição é um jogo de plataforma eu vou botar um novo jogo aqui é um tipo de plataforma né é muito divertido é um jogo antigo né nesse caso aqui a versão 2 que a versão 2 é o é o 2 né mas ele é bem antigo não me engano é do da época do PlayStation 2 do Xbox clássico se não falha a memória tem que dar uma olhada aí o load é um pouquinho a coisa demorada mas tá de boa psiconautas esse jogo ele mexe muito com uma parte do cérebro da pessoa ansiedade frustrações depressões e em uma forma de jogo tá ele é bem divertido vocês vão ver aqui agora é muito interessante mas eu vou cortar a introdução para ir direto ao gameplay para o gameplay ficar mais dinâmico aqui ele explica mais um pouquinho do que é um psiconautas né aqui você tá ele ó você pode interagir com outros aqui ok não é um RPG então a interação aqui é só para algumas coisas tá vendo mas é interessante vocês saberem disso vamos ficar atrás daquele possível vilão né ele tá tudo legendado em português como vocês podem ver ó até as plaquinhas estão legendado em português sala de descansos amor xerifado vamos ao que interessa bom tá agora já tá liberado para correr vamos atrás do vilão ele é bem fácil de jogar muito gostoso de jogar tá vendo muito divertido também aquelas informações que eu coloquei aqui é observem embaixo que sai a fonte da Steam tá então essas avaliações ali extremamente positiva são as pessoas que avaliaram na Steam tá tá agora caso você esteja assistindo esse gameplay e não conhece o canal recomendo que você vá na aba playlist e na playlist os jogos estão bem catalogados bem organizados direitinho vocês vão achar com certeza eu tô afirmando vocês vão achar um jogo ou uma categoria de jogo ou uma plataforma de jogo que ele agrade lá tá tá bem dificicado eu sei que tem um tempo você pula ó a parede que vai 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 deixa eu pisar nessas partes branca aqui ó cai algumas coisas ali ou não eu quero saber para se esquivar Agora é a hora de esquivar, porque as coisas estão caindo aqui. Esses itens aqui gente, criações, é bom pegar tá, as criações da imaginação espalham pelo mundo mentais, pelos mundos mentais, junte 100 para aumentar seu nível, então é importante você pegar aqui essas, aperta RT, tá, para erguer objetos com telecinésia. E agora, aonde? Aqui, ó, tá vendo? Esses itens animados aqui, parece um desenho, eu já peguei dois de 80, ele tá falando 100, mas pelo que eu tô vendo ali, peguei dois de 80. E agora três de 80. Alguns objetos você pode usar telecinésia, ó. Vamos lá, eu posso falar com ele aqui, mas não interfere na missão. Essa aqui é só uma parte do dentista que eu tô vendo aqui. Abriu. O game play é bem curtinho tá gente, o objetivo é só mostrar o jogo mesmo, apresentar. Eu vou começar a fazer game play bem curtinho mesmo, só apresentando o jogo. Só mostrando para aquelas pessoas que, às vezes tá com vontade de ter o jogo, mas não sabe como é que é mecânica, não sabe se tem na plataforma dele, se tem no, se tem no console dele, então... Aqui tá as informações. Censor. Pensamentos incômodos, tá vendo? Ataca pensamentos incômodos. Você tem que atacar pensamentos incômodos, tá vendo? Interessante, né? Interessante, né? Se você tem um pensamento que tá gente incomodando, expulsa ele pra fora. Tá vendo? Ele vai te ferrar. Acertei. Ele vai pegando coisa aqui, tacando coisa nos pensamentos incômodos. E manda o pensamento incômodo pra cucuia. Se um pensamento negativo tá gente incomodando, manda ele passear. Pensamentos incômodos, incomoda mesmo, né? Você vê ali, ó. Como é que incomoda? Não! Parece um moto econômico ali. Encontre ele e fica te empurrindo o dia inteiro, quando você não tem incômodos da vida, né? Pronto! Tá vendo? Não pode desistir! Não pode desistir! Não esqueça de recuperar! Não vá direto para a missão não! Tem coisas para pegar aqui, ó! Etiquetas! Identificador de bagagem emocional, ó! Para organizar a bagagem emocional, basta colocar o identificador correto nela! Entendeu? Peguei mais um aqui... Vou ter que explorar mesmo! Se não explorar, não vai conseguir pegar aqueles 80 de jeito nenhum! É rapidinho! É rapidinho! Já recolhi! Não, tem mais um aqui! Olha para cima, vê se não tem nenhum lá em cima! Pode bater nessa água aqui, ó! Ela sai se você tiver com pouca energia! Olha! Fica de olho porque energia ali é só três! Três no começo ali, ó! Observe, eu vou bater aqui! Olha, já passou ali! Pronto! Vamos ver o que que é isso aqui! Pronto! Vou botar uma etiqueta de emoção numa bolsa identificada, guardando, acabou! Eu acho que estou conseguindo pegar tudo, né? Acho que estou conseguindo pegar tudo, né? Vou botar mais uma etiquetinha aqui! Só não posso esquecer alguma coisa para trás! Não fica complicado! Não, tem nada para trás! Na frente aqui, ela aperta RB, ó! Para disparar raios de energia psíquica da sua cabeça com rajada psíquica! Pronto! Acertei lá! Esse loboto aqui, né? Lobotomia! O Sr. Loboto não seria uma lobotomia? Que você não tiver para uma besteira, é uma cirurgia que faz um cérebro? Coloca! Estou pronto, Rasputin! Hum... Passar direto é muito aqui, ó! Ó, já peguei 21 de 80, ó! Você pode acertar todas as dentaduras para essas dentaduras do Coringa, né? Que ele espalha no Arcão Islon! Você pode destruir todas, que sempre apareceu uma para dar essa animação aí, pegando o cara ali! Vou jogar aqui, ó! Vou jogar aqui, ó! Pronto! Espada do dente! Espada do dente! Tentando levar o dente! Espada do dente! Tem mais coisas aqui! Eu deixei lá para trás, ó! Tem coisas que eu deixei aqui para trás! Aqui, ó! Pronto! Tem mais alguma coisa lá? Não! Tem umas piadinhas, né? Tem mais uma espada! Ah! 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 Desanima você! Desanima você agora, tá vendo? Acho que vai ser desanimado! Parece que está com peso no corpo, ó! O remorso, né? Vamos botar esse negócio para lá! Olha só! Isso que eu te falei! A energia lá! Eu tenho só três em! O cérebro representa... Os cérebros representam a força da conexão de Haas com o mundo mental! Quando a energia mental acaba, Haas volta ao último ponto de checagem mental! Então... Ó! Ele já me acertou ali, ó! O pão já tá! Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa! Opa! Nossa! Esse aqui tá... Tem que ficar de frente com ele para acertar o negócio, ó! Pronto! Caiu! Tá aqui pra acertar já, ó! Esse aqui aqui em cima! Ó! Vou pegar a energia aqui, ó! Que eu tô com duas... dois cérebros cheios e o outro pela metade! Fada do dente de novo! Eles são facinhas de acertar essas fadas do dente, ó! Acertou uma, a outra não aguenta e já solta, ó! Que elas tão carregando, pelo menos no começo do jogo! Rasputin! Você vê o que você pode encontrar por essa porta! Eu vou ficar aqui e tentar reparar a minha construção! Ó! Só pular aqui dentro! E ir pelo portal! Tá aí, pessoal! Rapidinho! Uns 15, 16 minutos de... De gameplay! Se for tirar... O negócio dá uns... 15 minutinhos de gameplay só pra mostrar o jogo mesmo! Mostrar as plataformas onde o jogo saiu! A data que saiu esse jogo e mais ou menos sobre o jogo! Então... Missão dada, missão cumprida! Quem assistiu até agora já sabe mais ou menos como é que é esse jogo! Espero que tenham gostado! Fiquem com Deus e fui!